. 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 Eita, fizeram algo bem louco ali. Bem louco! Vamos lá, vamos ver qual tá aí. O jogo agora tá pro recuso. Eita! Bem louco! Eita! Porra! Nunca tinha feito isso. Não, faz mais um. E tomei um tiro na cabeça. Mas eu vou. Acho que o cara tá ali em cima. Ou é hacker, né? Porque... Vamos saber, né? Esse jogo aqui... Cheio de hackers. Tem que baixar um pra mim. Galera, qualquer um dia eu gravo um x1 com meus amigos. Também joga. Beleza, vamos lá. Vamos ver qual vai ser o nosso primeiro vítima. Aqui, vamos ver. Veio como faz isso aqui, velho. Me dá uma raiva. Se não tem um filho da puta atirando em nós. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Galera, eu baixei essa mira aqui que é zica. Vamos ver. Eu vou lá fazer isso. Ah lá, deu um bulking quando começa a gravar. Mas não dá nada. E eu. Agora eu não nasci ele. Ai, tiro na cabeça. Só de leve, né? Mas é... Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Dois. Dois. Double kill. Isso aí. A gente conseguiu dois tiros. Vamos conseguir mais... Dois tiros. Vamos conseguir mais três lá. Quando eu tiver lá cima eu volco. E como eu já falei. Como começa a gravar daqui. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser. Mas o mouse não buga não. Você não vai matar ele na... Ah, matou na pá, velho. Eu ia dar um tiro nele. No meu mouse aqui. Começa aí a frente. A gente se clicar mais. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser o nosso próximo três tiros. Vamos mandar granada aqui. Vamos ver. Basta um pouco assim. Ah, mulher. Hum. Eita. Hum. Danada. Hum. Tiro na cabeça. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. E eu acho que tava um pouquinho. Eu tô ouvindo... Alguém colocando blocos. Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui. Não sei se eu tô disto. Ah, mulher. É hacker mano, não tem como não, matou de headshot lá de cima, não tem como. Ah, se bem que eu matei um com dois também de headshot né. Ah, então não dá nada, não pode ser hacker né, porque quando eu fui pra trás eu vi um tiro. Vamos lá correndo, já tá shift aqui pra correr, já matei quantos, deixa eu ver, calei, cartagem, cartagem, matei três, beleza, tá certo, não queria falar merda, mas eu não falei, três certinho, eu não consegui cinco, mais dois, mais dois, tentar chegar na base deles aqui ó, chaca mira pra qualquer coisa só vai ter bala. Ah, então galera, a gente vai ficando por aqui, falou, até o próximo vídeo, Ace of Spades e eu vou estar gravando o X1 com o nome dele, falou, deixe seu like, seu favorito. Tchau.